Aqui na Casa Moderna tem aquela opção, pra aquele ambiente maior que você tem, pra aquele ambiente pequeno, eu vou te mostrar tanta coisa, hoje eu tenho certeza, um vai caber aí no seu espaço e no seu orçamento, que é o mais importante. Dá uma olhada, ali você tem conjuntos de canto, tem o captonê, tem o fofão, olha esse captonê, tá lindo, né? Isso, esse conjunto, cinco parcelas de 195, puf o braço dos dois lados, lembrando o nosso madeiramento de primeira qualidade, madeira tratada e espuma da melhor qualidade, garantindo os estopados, tá? Olha, os tecidos também são de primeira, você tem esse super fofão aqui, por cinco de 195, um outro modelo é um Chesterfield também, cinco de 195, camurça americana, direto dos Estados Unidos, microfibra. Este é um outro modelo pelo mesmo preço, cinco de 195. Esse daqui com almofada, com mola no assento, tá? Gente, olha, são as poltronas, são as cadeiras decorativas, este conjunto também, três e dois. Cinco de 195, almofada solta do encosto e do assento. Muito legal, tem todas as opções, este outro modelo. Cinco de 160 com almofada solta. O preço tá caindo e olha, eu vou te falar assim, agora nós vamos olhar aquele ambiente menor que você tem no seu apartamento, se você quer fazer uma salinha pequenininha, bem aconchegante, tem aqui, olha, esses conjuntos, por exemplo. Cinco parcelas de 160, também almofada solta, tá? E a gente tem um conjuntinho mais barato ainda. Vamos dar uma olhada nesse amarelo aqui, que tá super simpático, por quanto? Cinco parcelas de 100 reais todas as peças. Gente, olha este preço, são os reglináveis herbal ali no fundo, que todo mundo procura, que tem os sofás em couro, a pronta entrega, Giza? Couro a gente tem a pronta entrega. Que bárbaro! Este aqui também, cinco parcelas de 100 reais. 100 reais com almofada solta, tecido a escolher, e eu tenho bastante coisa pronta entrega também. Muita coisa pronta entrega, esse bege aqui, olha, é um clássico, não? Cinco de 100 também. Tem muita coisa bacana e todos os complementos pra sua decoração. Dois endereços na Raposo Tavares. É quilômetro 16, sentido São Paulo, quilômetro 39, meio sentido interior, Rua Antônio de Barros, 1103, no Tatuapé, Estrada Galvão Bueno, 5.640, São Bernardo, na saída do quilômetro 26, da Imigrante. E um telefone? 294-0888. E eles não fecham todos os dias das 9 às 19 pra você, Casa Moderna.